O mundo é igual! Vem cá! Vem cá, meu leão! Mas não! Ele가 igual! Nossa, o canal tem unição, por favor! A próxima, filhão! O que você tem vai ficar ainda no nosso? Ele tá indo ver como se devem ter! cái whatever acima! O quê? Vai, vai! Agora, agora, você é part Beckett! Olha aí, olha aí Aqui em cima de pedaço O meu coração E pra não ter a justiça E pra matar a justiça Só me enganar Só me enganar E pra toda Subir e te agarrar E a mulher se apagando E a mulher se apagando E a mulher se apagando E a mulher, a mulher se apagando A mulher se apagando Ela se apagaram Se arrebnaa Se arrebnaa É aarrbringen Ela se apagou E a mulher Meu deus! Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Quando eu maquiaba Pra me avisar Quem sou eu em casa Se encontrar meu coração Quem sabe se encontrar uma coisa Que não tem o meu grande amor 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 Eu vou mandar todas Pra me embriagar Se a Patrícia não ligar Que não tem o meu grande amor Viu Viu Vai, Gatim! Vai, Gatim! Vai, Gatim! Vai, Gatim! Batalha de beleza Sua mesma esfora Vem, vindo de uma dor Porque baixou o som, hein? Se eu verrar o sono Tem pé, tem pé E tá! Vem, vindo de uma dor Vem, vindo de uma dor